Bom, e agora a gente vai falar sobre o anúncio de congelamento, contenção, feito pelo ministro Haddad da Fazenda ontem, quinta-feira. Esse final de semana vai ser de muito trabalho para os técnicos da Receita, do Tesouro, do Planejamento após o anúncio de ontem. Mas vamos dividir em duas partes para a gente entender o que vai acontecer. Nesse fim de semana, os técnicos vão anunciar o terceiro relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas do governo federal. A grande notícia desse relatório, Fernando Haddad já antecipou ontem mesmo na entrevista coletiva, quer dizer, no anúncio, porque ele não deu entrevista, mas nesse anúncio que ele fez ontem, cercado por ministros, de que haverá essa contenção de despesas de 15 bilhões de reais. Então, na segunda-feira, haverá uma entrevista coletiva de técnicos da Fazenda e do Planejamento, ou seja, do Tesouro, da Receita Federal e do Orçamento, para dizer como é esse balanço, avaliação de receitas e despesas. Isso é uma coisa. Mas outra coisa, e que vai ser muito, já está sendo muito esperado e especulado, é de onde virá esse corte, essa contenção de 15 bilhões? Quais são os ministérios que vão ser cortados, que vão ter seu orçamento ali cortado? Ninguém quer, vai ser uma confusão. Bom, o governo tem até o fim de agosto, quando manda o texto do orçamento para o Congresso Nacional, para definir esses números. Mas, agora, ninguém quer ser o portador da má notícia. Então, como serão esses cortes, em quais ministérios? É claro que é uma decisão política. Então, conversei com fontes da Fazenda, com fontes do Planejamento e com fontes do Palácio do Planalto, para entender um pouco o que vem por aí. O fato é, essa missão, no fim das contas, de organizar esses cortes, é do planejamento, ou seja, da Simone, da ministra Simone Tebbit. Há uma expectativa de que ela convoque uma entrevista coletiva para explicar como é que serão esses cortes. Mas, perguntei no planejamento, e olha, por enquanto, não tem previsão nenhuma, não. Parece que vai só o texto mesmo, sem nenhum tipo de explicação, maior explicação. O fato é, na semana que vem, já na quarta-feira, Simone Tebbit sai de férias. E, na sexta, Fernando Haddad é que sai de férias. Claro, eles vão aproveitar um pouco do recesso parlamentar, porque depois que o Congresso Nacional volta, o trabalho volta com tudo. Então, eles vão aproveitar que os congressistas estão viajando fora de Brasília também para viajar e tomar aquele fôlego. Mas, o fato é, o que se espera e o que é consenso? Assim que esses cortes forem anunciados, de onde virão, vai ter muita gritaria e via sacra dos ministros atingidos pedindo para que o corte seja diminuído ou, então, até revisto.